As bandeiras mostram o clima de Olimpíadas. É assim que está sendo a semana dos estudantes da Combento de Tubarão. Eles estão participando de Olimpíadas escolares com direito a várias modalidades, incluindo atletismo. Dependendo do esporte, o aluno ou o time representam um país diferente e competem entre si. O objetivo é estimular o estudo das várias regiões do mundo e também a cultura de cada local.